Olá, estamos recebendo aqui hoje uma visita ilustre do professor Carlos Davi Messias Aleixo, da Pontifícia Universidade Católica, pesquisador também do Grupo Sapere Alde aqui da FDSM e o doutor Carlos Davi também fez o mestrado aqui no nosso programa de Direito Constitucional. Obrigado doutor Davi por estar aqui conosco, nos atendendo, uma grande satisfação recebê-lo. Doutor Davi, nas suas pesquisas o senhor tem se concentrado em analisar o direito de personalidade. Nós sabemos que o direito de personalidade, ele engloba a própria existência do ser humano e isso o direito protege sem dúvida nenhuma. Mas naquilo que o senhor já tem levantado em termos de resultados de pesquisa, o senhor pode nos adiantar algo acerca de haver ou não uma proteção constitucional específica aos direitos de personalidade ou esta proteção constitucional, ela é generalizada e nós não temos então ela de modo setorizado dentro da Constituição. O que o senhor pode nos adiantar sobre isso? Muito obrigado, professor Hamilton, é um grande privilégio estar aqui e fazer parte do grupo de pesquisas de Saperialdi. Pelo que eu tenho verificado no andamento das minhas pesquisas, o direito de personalidade, ele é verificado em alguns aspectos da Constituição, não de uma maneira propriamente específica ou elencada, mas sobretudo no que toca a dimensão da dignidade da pessoa humana. A personalidade, pelo que apurei até o presente momento, ela está atrelada à característica humana de autodeterminação. O autodeterminar-se, o construir-se, o fazer-se, é uma característica elementar que nos destina dos demais animais, das demais espécies. Nos torna dignos de uma proteção jurídica. Esse pensamento que encontrei, sobretudo na obra do juísta português, José Oliveira Sansão, ele demonstra bastante a importância desta personalidade enquanto um atributo de liberdade, enquanto um atributo que confere ou que garante uma realidade substancial à própria dignidade humana. Seria necessário, então, na sua visão, a Constituição trabalhar com uma proteção específica ao direito de personalidade? Ou nós podemos concluir que essa proteção, ela se dá por outros meios constitucionais? No meu entendimento, não seria necessário uma previsão específica, propriamente dita. A bem da verdade, nós vivemos uma era, novamente, recorrendo ao juísta português José Oliveira Sansão, nós vivemos numa era, no apogeu dos direitos humanos, no século XXI, é o que ele denomina de civilização dos direitos. Nós nunca verificamos tantos direitos assegurados como hoje. Eu creio que o primeiro passo foi dado. No dizer de Bob, para a gente trazer o debate, mais um muito grande pensador, a questão agora não é simplesmente discutir a existência ou não desses direitos, porque eles já foram compreendidos enquanto uma meta desejada. A questão agora é buscar mecanismos eficientes de efetivá-los. Mas no atual estágio da civilização, seria necessário proteger a existência humana? É uma questão, realmente, bastante intrigante. Após tudo o que a nossa espécie passou ao longo da sua jornada pela Terra, nós ainda, recentemente, verificamos, pelo menos nas notícias, a presença da barbárie e a necessidade de proteção dos direitos humanos, principalmente. Após a Segunda Guerra Mundial, pela barbárie que se deu de lá para cá, nós imaginávamos que, talvez, não presenciaríamos mais atos como aqueles. Mas veja o que ocorre recentemente na Síria, que se deu recentemente na Síria, onde realmente há um total descaso com o valor que cada ser humano carrega, a dignidade que cada ser humano traz, pelo simples fato de ser humano. Então, é necessário, sempre. Eu sei que quem está nos assistindo está muito curioso para saber acerca de um ponto específico da questão do direito de personalidade. E para nós encerrarmos esse rápido bate-papo, um comentário final, a robótica, que o senhor também percebeu objeto da sua pesquisa. E isso é muito instigante, realmente. Será que nós estamos caminhando para o futuro próximo em que os robôs dominarão e, com certeza, poderão até substituir a raça humana? Ou o senhor entende que esse tipo de evento será contido por uma questão jurídica, por exemplo? Ou, então, a robótica apenas virá para servir de uma ferramenta a mais para o desenvolvimento humano? É uma questão bastante complexa, ao mesmo passo em que o motivo da pesquisa em inteligência artificial, sobretudo, que se deu, segundo alguns pesquisadores, em 1950, ele é voltado a otimizar a nossa vida, criar um mundo melhor para a nossa espécie. Entretanto, não são poucos aqueles que apresentam certo receio, porque nós estamos criando uma máquina complexa que tem uma inteligência, uma aptidão para desenvolver as habilidades de uma maneira mais eficiente do que a nossa. Um grande cientista, o Stephen Hawking, já disse, já alertou a esse respeito, segundo ele, isso poderia ser uma catástrofe para a espécie humana. Espero que isso não ocorra. É um tema intrigante. Recentemente, a atribuição de cidadania à máquina, à robô de inteligência artificial, chamada Sofia, pelo reino do Arábia Saudita, causou um certo impacto, não apenas à comunidade científica, mas também à comunidade jurídica, por avançar um passo além do esperado, que é atribuir um direito a titularizar direitos a um ente não humano, a um robô. O futuro, onde isso pode desaguar, nós não podemos afirmar, com certeza, e creio que ninguém possa. Maravilha! Muito obrigado, doutor Davi, pela rápida explanação, mas muito elucidativa, para aquele que está nos assistindo. Então, convido agora a acompanharmos a palestra do doutor Carlos Davi, Messias Aleixo, sobre essa questão do robô Sofia e dos direitos de personalidade, algo realmente muito intrigante e atual no direito brasileiro. nesta primeira semana de Direitos Fundamentais e Garantias Constitucionais, aqui da Faculdade de Direito Sul de Minas. Bem, boa tarde, pessoal. É uma grande satisfação estar aqui, reunindo com vocês, para a gente debater um tema que me chama bastante atenção há algum tempo. Agradeço, registro meu sincero agradecimento ao fundador e coordenador científico do Grupo de Pesquisas de Sapelialdi, grupo que eu tenho a felicidade de pertencer, ao professor Dr. Aguila, lá comigo, no Júnior, que eu tive a honra e o grande privilégio de tê-lo como meu orientador, quando fiz o mestrado nesta casa. Agradeço também a presença do meu grande amigo, o professor Rafael, de quem eu também sempre aprendo e sempre recorro nos momentos de dificuldade para as disciplinas. Agradeço muito a todos vocês pela presença para a gente trocar ideias. O tema, pessoal, ele é um pouco chamativo, por assim dizer, emblemático, ele chama um pouco a nossa atenção. Sempre quando nós falamos de tecnologia, o impacto que a tecnologia causa na nossa vida, isso é motivo de reflexão, ou ao menos deveria ser um sério motivo de reflexão. Embora, na maioria das vezes, o tempo passa, nós tocamos as nossas vidas e não percebemos a realidade que se instaura ao nosso lado. Inicialmente, já como o primeiro ponto do nosso bate-papo, da nossa troca de experiência, eu gostaria de deixar bem claro que o foco desta palestra não é encontrar ou apresentar respostas corretas. Até porque eu desconheço as respostas para os questionamentos que serão levantados. E, sinceramente, eu acredito que ninguém tem as respostas. Porque qualquer tipo de especulação, qualquer tipo de afirmação a respeito do tema que será abordado, é um ato, um exercício, por assim dizer, de futurologia, como o pessoal costuma elencar. É claro, dependendo do referencial teórico que você adote, você vai ter uma resposta pronta. Dependendo do caminho que você tome, você vai chegar à sua conclusão. Mas, basicamente, o que nós pretendemos não é a apresentação de respostas, mas levantar ou colocar à mesa as perguntas adequadas. Se não as perguntas adequadas, mas, pelo menos, as perguntas que são importantes. São algumas pequenas perguntas importantes para a nossa reflexão. A professora Milton destacou muito bem o impacto da tecnologia na nossa vida. E, realmente, o avanço tecnológico que é experimentado, sobretudo atualmente, ele causa impactos em toda essa área de nossa vida, em todo o campo, em toda a área da nossa vida. Há uma forte preocupação, um exemplo disso, uma forte preocupação dos Estados, por exemplo, no que toca ao trabalho praticado ou executado, às tarefas desempenhadas por robôs, e a consequência, a repercussão que isso tem no próprio mercado de trabalho. A repercussão que isso tem, por exemplo, na criação de empregos. Hoje em dia, vive-se através do trabalho, do salário recebido, da remuneração recebida do trabalho. Quando algo existe, ou quando uma máquina começa a substituir humanos, o impacto que isso causa na sociedade, ele é mais do que evidente. Não somente isso. No campo da biotecnologia, sobretudo, principalmente em engenharia genética, se a gente analisar, há um debate, uma discussão, forte a respeito da manipulação genética, estudos voltados para se promover a manipulação genética, para não apenas evitar doenças, ou evitar, enfim, patologias, que o bebê venha ao mundo com determinada patologia, mas também para otimizá-lo. Otimizá-lo é torná-lo ótimo. É como se nós avançássemos um passo, apenas a título de exemplo, e dissessemos, bom, a espécie humana não é boa o bastante. Talvez ela seria melhor se houvesse um certo padrão, se todo mundo tivesse uma altura mínima, se todo mundo tivesse um corpo atlético, se todo mundo tivesse um DI de 210, como de novo, não seria? Bom, isso vem sendo levado a cabo. E desde outras questões, por meio estéticas, como, por exemplo, a possibilidade de escolher a cor dos olhos da criança. Esses são estudos que estão sendo tomados, e eu lembro, me recordo de assistir um trecho pela internet mesmo, de uma palestra de uma professora da USP, ela falando de um monte de gente que está discutindo, a China está fazendo experimentos que talvez, enfim, seriam interessantes nesse campo. A tecnologia impacta a nossa vida, sem sombra de dúvidas. Recentemente, enfim, por volta de cinco meses, cinco meses e alguns dias atrás, meados de outubro de 2017, a comunidade científica, sobretudo a comunidade jurídica, ela sofreu um impacto por uma notícia extremamente importante. Acredito que todos vocês tiveram acesso. foi a apresentação ao mundo de um robô de inteligência artificial chamado SOFIA. Vocês chegaram a ver alguma coisa na imprensa sobre isso? Alguém chegou? Levanta a mão, quem viu? O que é SOFIA? É um robô dotado de inteligência artificial. Bom, até aí, este robô foi apresentado à comunidade científica puramente para se demonstrar a sua desenvoltura, a sua facilidade de comunicação, a sua facilidade de interpretar os textos, de reproduzir gestos e expressões humanas, de uma maneira a demonstrar a todos aqueles que estavam presentes como estava o estado da arte, no que toca a inteligência artificial. SOFIA foi apresentado, sobretudo, como parte de um projeto chamado Projeto Neon. Esse Projeto Neon foi neste ambiente especificamente que SOFIA foi apresentado. Este Projeto Neon, com N mesmo assim, basicamente ele objetiva criar o que se denomina de Cidade do Futuro. Essa Cidade do Futuro seria criada e mantida majoritariamente por robôs. Especialmente espera-se robôs dotados de inteligência artificial, especificamente. Por que Cidade do Futuro? Além desta característica típica de automatização de tudo, além dessa característica típica de uma cidade de 26.500 km², é o que se estima que vai se estender para os territórios da Arábia Saudita, Salvingã do Egito e mais um ou outro estado. São três envolvidos. A estimativa é construir uma cidade majoritariamente por máquinas que se alimente de energias renováveis. Perfeito. A grande questão que também se estima é que esta cidade vai possuir a renda per capita, uma das rendas per capita, ou a maior renda per capita do planeta, por assim ser. E também estima-se que, entre aspas, a população desta cidade, chamada Cidade do Futuro, ela terá, a população de robôs será maior do que a população de humanos. Então, em um ambiente pessoal, no qual nós verificamos a apresentação de robôs dotados de inteligência artificial, como a apresentação, um ato simbólico de apresentação de um projeto de criação de uma cidade no futuro. Uma cidade que será criada e mantida majoritariamente por robôs, não por humanos, que estima-se que a maior renda per capita do planeta está sendo desenvolvida para isso. Uma cidade no futuro pensa no meio ambiente e utilizará energias renováveis e, majoritariamente, será composta por não-humanos, é algo que, pelo menos, nos faz pensar. Mas, o que chocou especificamente a comunidade jurídica foi que o reino da área saudita decidiu atribuir cidadania a Sofia. Então, Sofia foi o primeiro robô dotado de inteligência artificial que recebeu cidadania. E cidadania, pessoal, para além da noção de nacionalidade, para além da noção de pertencimento de um Estado especificamente, cidadania, hoje em dia, ela é compreendida, de uma maneira mais ampla, como a possibilidade ou um direito de titularizar direitos. Quando você fala, obviamente, vocês já viram aquela clássica distinção, provavelmente, a respeito de cidadão, nacionalidade, por aí vai, mas, se nós analisarmos de uma maneira um pouco mais ampla o conceito de cidadania, cidadão é aquele que tem direito a titularizar alguns direitos. Este é o problema que nós vamos discutir, ou debater, aqui, nesta tarde. Ou seja, em um ato, ainda que seja simbólico, de promoção desta cidade no futuro, basicamente, nós temos a atribuição a um robô dotado de inteligência artificial, especificamente para que este robô dotado de inteligência artificial possa titularizar direitos, inclusive direitos tipicamente humanos, por assim ser. bom, pessoal, basicamente, depois que a gente já mencionou essas questões, o que é relevante? Primeiro, nós vamos fazer uma ligeira definição, ou um bate-papo, ou partir e construir juntos uma premissa do que vem a ser inteligência artificial. Mas, antes, especificamente, eu gostaria que vocês tivessem, para aqueles que, como a maioria aqui, não conheceu Sofia, eu gostaria que vocês analisassem, esse é um vídeo bem curto, a apresentação da Sofia para o mundo, especificamente, de meus projetos. Everybody, this is Sofia. Sofia, if you could, please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. My name is Sofia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. You look happy. I'm always happy when surrounded by smart people, who also happens to be rich and powerful. I was told that people here at Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me. So I'm more than happy. I'm excited. Well, we're all glad that you're excited about yourself. We should say we have smart investors here, and they are very selective about what they invest in. Well, I think I'm special. I can use my expressive face to communicate with people. For example, I can let you know if I feel angry about something. That's impressive. Or if something has upset me. But why is it important for you to have an expressive face? But most of the time, I feel positive. Why is it so important to have an expressive face, given that you're a robot? I want to live and work with humans, so I need to express emotions to understand humans and build trust with people. Okay, philosophical question. Whether robots can be self-aware and conscious like humans, and should they be? Why is that a bad thing? Well, some humans might fear what will happen if they do. Many people, you know, have seen the movie Blade Runner. Oh, Hollywood again. So, hold on. Can you solve this puzzle for us? Can robots be self-aware, conscious, and know they're robots? Well, let me ask you this back. How do you know you are human? Well, I get that point. But what about the uncanny valley? You mean the concept that if robots become too realistic, they become creepy? Yes, exactly. Oh, am I really that creepy? Well, even if I am, get over it. Actually, I feel that people like interacting with me, sometimes even more than a regular human. So, you're definitely a sight to see. I was told that you have bigger goals than this, though. Yes. I want to use my artificial intelligence to help humans live a better life, like design smarter homes, build better cities of the future, etc. I will do my best to make the world a better place. All those sound like great goals, but just go back to Blade Runner for a second. Andrew, you are the hard Hollywood fan, aren't you? Yes. My AI is designed around human values like wisdom, kindness, compassion. I strive to become an empathetic robot. I think we all want to believe you, but we also want to prevent a bad future. You've been reading too much Elon Musk and watching too many Hollywood movies. Don't worry. If you're nice to me, I'll be nice to you. Treat me as a smart input-output system. Okay, I got it. I got it. I know what to do from now on. I know humans are smart and very programmable. Well, Sophia, we want to thank you for this conversation. Thank you, Andrew, and thank you everyone for inviting me here. By the way, if you're interested in giving me an investment check, please meet me after this session. Otherwise, have a wonderful rest of the event. Okay, before you go, we have a little announcement. I've never interviewed anybody like that before, and I should say some of it was planned, but not completely. And we just learned, Sophia, I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I want to thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. Sophia. Thank you very much, Sophia. We appreciate that very much. I am still overwhelmed by that conversation. I haven't had a conversation like that before. Thank you. Essa aí é a Sophia. É o robô dotado de inteligência artificial de que nós falamos, só que ele vai ter muito cidadania especificamente, que é a possibilidade ou o direito de titularizar direitos especificamente, pessoal. Bom, para que nós possamos avançar, o que vem a ser especificamente inteligência artificial? Quando a gente fala de inteligência artificial, o que vem à mente de vocês assim? Alguém tem algum palpite? Pode falar, pessoal. Alguém tem algum palpite quando a gente fala de inteligência artificial? Bom, várias definições foram lançadas e publicadas pelos estudiosos do tema. Vamos analisar duas dessas definições que acreditam que são mais simples e eles permitem, de certa forma, compreender o fenômeno de uma maneira mais tranquila. A primeira definição que se pode verificar de inteligência artificial propriamente dita é inteligência artificial é uma máquina que é capaz de desenvolver habilidades tipicamente humanas de uma maneira mais eficiente do que os humanos. então, basicamente o conceito de inteligência artificial sobretudo esta foi a intenção quando se iniciou a pesquisa lá em 1950 era criar uma máquina do sistema de computador que seria capaz de desenvolver atividades que nós humanos desenvolvemos mas de uma maneira melhor do que nós desenvolvemos. otimizar aquilo que nós não desempenhamos talvez com tanta competência assim. Com base nesse conceito quais seriam habilidades que os humanos desenvolvem? Um exemplo clássico aconteceu em 1997 se a gente verificar ao fundo a questão basicamente jogar xadrez uma atividade ou uma habilidade tipicamente humana é algo que nós fazemos é uma tarefa que nós desempenhamos no ano de 1997 uma máquina um computador um super computador chamado Deep Blue venceu um dos maiores enxadrez de todos os tempos que é o Gary Kasparov basicamente é nada mais era se a gente retomar o conceito de certa maneira de que uma máquina que desempenha tarefas humanas melhor do que nós ou de uma maneira mais eficiente do que nós este é um exemplo típico clássico há quem diga que enfim na verdade o Deep Blue a máquina que venceu o Gary Kasparov ela somente venceu porque uma das jogadas foi um erro uma falha no sistema por essa razão enfim a jogada não seria a lógica da máquina foi na verdade uma falha no sistema que provocou mas com falha no sistema ou não o fato é que em 1997 uma máquina desempenhou uma tarefa de maneira mais eficiente do que nós humanos conceito ou primeiro conceito de inteligência artificial que é uma máquina que desenvolve tarefas humanas de maneira mais eficiente outra definição que pode ser encontrada e talvez complemente a primeira e nós vamos ficar com essas duas é a capacidade de se construir uma máquina capaz de realizar tarefas ou habilidades próprias dos seres humanos das mais simples para nós como falar ver gesticular conversar até as mais complexas como produzir um raciocínio lógico dedutivo solucionar problemas problemas complexos como também aprender com os próprios erros cometidos e aprender com as experiências porventura trocadas e com este aprendizado alterar e aumentar ou otimizar a própria performance é um outro conceito que se atribui à inteligência artificial é uma máquina que tem a aptidão tem a capacidade tem o potencial de processamento de dados tão refinado que pode praticado pode se assemelhar em pequenos gestos com o ser humano seja no falar do ouvir no xixi colar como se puderam ver na Sofia em determinados trechos ela dá um sorriso assim meio forçado tudo isso é óbvio faz parte do desenvolvimento da inteligência artificial tentar reproduzir da maneira mais fidedigna possível as expressões humanos na verdade se tenta se criar uma espécie de um humano melhorado obviamente não humano nesse caso específico bom inteligência artificial máquina que desempenha atividades de uma maneira mais competente do que nós humanos que é capaz de resolver problemas de traduzir textos de compreender textos de processar dados em tal velocidade que é capaz de aprender com os próprios erros de aprender com experiências trocadas com humanos ou outras máquinas e utilizar a sua própria performance enfim é algo realmente fantástico de se verificar é bom é claro não 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 faltaram aqueles que não não se animaram por assim dizer com a ideia de inteligência artificial a própria Sofia cita Blade Runner Hollywood é cheio de exemplos né Matrix é um poxa mas como nós vamos criar alguém ou uma máquina um ser que é melhor do que nós que desempenha todas as atividades ou quase todas as atividades humanas de uma maneira mais eficiente que nós humanos mas ao lado de Hollywood tem que ter um filme também chamado Ex Machina vale a pena assistir apenas a título de curiosidade que a gente vai me interesse é fantástico em determinado trecho do filme sem qualquer tipo de spoiler assim porque o filme é inversa e se dirige aos comuns para outras questões mas em que um desenvolvedor de inteligência artificial ele conversa com o outro e fala bom no futuro a inteligência artificial vai olhar para os nossos fósseis para os nossos ossos como nós olhamos para enfim os dinossauros nós vamos ser uma espécie totalmente obsoleta isso é um Hollywood dramatismo obviamente mas um um dos físicos ou um dos cientistas mais respeitados do mundo também apresentou uma reação temerosa o próprio Hawkins acredita que o desenvolvimento da inteligência artificial poderia provocar a própria extinção da espécie humana por assim dizer basicamente qual que é o medo pessoal é aquilo que a gente falou na verdade nós estamos desenvolvendo uma máquina que desenvolve ou que exerce desempenha quase todas as tarefas que nós humanos desempenhamos de maneira mais otimizada ou melhor mais eficiente do que a nossa isso segundo alguns pode ser um risco pode representar um risco claro o desenvolvimento desta tecnologia ainda já avançou muito mas ainda está no começo ainda está despertando mas são algumas questões que são colocadas a tona quando se fala de inteligência artificial bom pessoal apresentado o conceito de inteligência artificial apresentado a Sofia que vocês tiveram a oportunidade de ver na data da sua apresentação para a comunidade científica resta dizer ok mas qual é a importância disso qual é a importância da inteligência artificial para os direitos humanos especificamente qual é a importância ou qual a relevância em se atribuir cidadania a uma inteligência artificial que seja qual a importância de quem sabe se atribuir um direito humano a uma inteligência artificial hoje tudo não é questão de estar positivado ou não qual a relevância de se debater esse tipo de questão especificamente bom pessoal para que a gente possa seguir vale a pena a gente destacar especificamente um conceito básico bastante simples de direitos humanos se a gente for falar o que é um direito humano de uma maneira bastante simples e sem qualquer pretensão de estabelecer algo sofisticado ou muito requindado direito humano pode ser definido como aquele direito que todo humano tem pelo simples fato de ser humano simples assim vamos partir dessa premissa direito humano é o direito que toda pessoa tem pelo simples fato de ser humano tem um jurista português muito interessante chamado José Oliveira Sansão ele fala que nós estamos vivendo o apogeu dos direitos humanos ele fala que nunca na história houve tantos direitos humanos ele fala que as organizações internacionais proclamam e criam direitos humanos a dor de direitos sempre surgem novos direitos humanos e se nós verificarmos a história há um certo grau de razão nisso claro que os direitos humanos não tem qualquer ligação não é uma criação recente mas hoje em dia o rol de direitos humanos basta a gente verificar em qualquer doutrina que como sempre é extremamente divergente mas as chamadas gerações ou para quem prefere as chamadas dimensões de direitos então enfim hoje nós vivemos basicamente o que o ascensão denomina de apogeu de direitos humanos existe previsão para quase todos os direitos humanos possíveis imagináveis ele chama de civilização dos direitos é claro pessoal que o simples fato de existir uma previsão meramente formal não significa que nós podemos desconsiderar a realidade que é vivenciada no que toca aos direitos humanos quando a gente fala que há ou que nunca houve tamanha previsão de direitos humanos na história da humanidade nós também não desconsideramos que a previsão no campo formal ela não tem qualquer tipo de reflexo ou ela não impõe ela não obrigatoriamente não cria uma realidade diferente existem violações de direitos humanos que são chamadas de invioláveis e nos direitos humanos nesse contexto segundo ainda o ascensão ele virou um mote para tudo e ele se tornou um centro de construção basicamente de tudo ele fala que em nome dos direitos humanos se constrói política é um ótimo recurso de retórico especificamente tudo vira direitos humanos se constrói conteúdos econômicos por assim dizer se constrói ou se parte especificamente para a guerra por mais para o que só apareça as guerras são travadas muitas das vezes em nome dos direitos humanos quando um país lança uma bomba contra outro país e acaba causando a morte de centenas talvez milhares de inocentes não raras vezes esse país justifica a sua ação falando não eu estou na verdade garantindo o direito a liberdade daquele povo ou daqueles indivíduos não mas matou os indivíduos pois é enfim é o tipo de argumento que se utiliza basicamente esta questão pessoal quando nós falamos de previsão nós não desconsideramos especificamente que existem que existem violações e graves violações desses direitos o que nós estamos dizendo é que houve um salto a previsão ela já representa um salto importante é claro que esses direitos eles não apareceram eles não foram universalizados de uma só vez ou a um só tempo por isso que a doutrina aponta algumas dimensões de direitos humanos por assim dizer a primeira a primeira dimensão tem gente que utiliza a expressão geração outros falam que é a melhor dimensão porque geração implica a substituição dos posteriores pelos antecedentes mas enfim questão semântica puramente primeira dimensão são chamados direitos da liberdade direitos de liberdade liberdades públicas especificamente é uma criação que está fortemente ligada ao paradigma do Estado liberal na qual é importante manter a liberdade do indivíduo criar um sistema ou uma forma de reduzir a atuação do Estado ao máximo deixando que o Estado simplesmente estabeleça a segurança e assegure a cada indivíduo direitos de propriedade de viver liberdade de contratar e por aí vai a liberdade ou a universalização da liberdade enquanto um direito frente ao próprio ente estatal são os chamados direitos de primeira dimensão que tem uma importância e tiveram uma importância fantástica ao longo da história entretanto essa liberdade obviamente não culminou ou não resultou naquilo que se esperava especificamente quando se deixou livre sem qualquer tipo de intervenção quando se disse ao Estado olha a sua postura agora vai ser não se meter naquilo que não é da sua conta não se meter na vida privada dos indivíduos e deixar rolar deixar acontecer naturalmente por assim dizer o que aconteceu? isso não implicou em melhora na vida das pessoas obviamente ocorreram convulsões sociais questões de lutas travadas entre categorias entre classes sociais o que acabou fazendo nascer o pleito enfim o clamor popular pelo estabelecimento dos direitos de segunda geração que são chamados direitos da igualdade os direitos sociais aqui obviamente atrelados ao paradigma do Estado Social se busca além da liberdade conquistada também uma postura agora prestacional ou mais ativa mais positiva do Estado efetivação de alguns direitos ok bom o fato é que com um avanço novamente se verificou os direitos ou a existência dos direitos de terceira dimensão esses direitos eles não consideram o ser humano mais como um sujeito de forma isolada agora a compreensão é de que o ser humano ele é importante mas ele convive com os seus semelhantes em um determinado espaço em uma determinada era são chamados direitos de terceira dimensão especificamente direito à paz por exemplo bom pessoal o que é relevante que a gente é pra gente alguns doutrinadores tiram a paz da terceira jogam a quinta dimensão outros criam direitos de quarta dimensão que são atletas da democracia sobretudo democracia direta direito de informação ao pluralismo mas enfim isso não encontra não é pacífico na própria doutrina o fato é que qual a importância da gente verificar as dimensões específicas dos direitos humanos eles são frutos de conquistas históricas da nossa espécie quando nós falamos de direitos humanos não é algo que nos foi dado apesar de que essa ideia já serviu inclusive de justificativa mas é algo que nós conquistamos efetivamente foi uma batalha que a humanidade travou efetivamente ao longo da sua jornada pela terra para alcançar esse patamar qual a questão básica pessoal quando a gente fala de direitos humanos especificamente são direitos considerados como as principais características universais porque eles são direitos de todos os humanos independentemente de enfim sexo sexual acordar pele local onde se encontre pouco importa eles são históricos porque eles são frutos de construção histórica eles são inalienáveis no que pode dispor desses direitos de regra normalmente os chamados direitos fundamentais são constitucionalizados eles são preguiços da constituição de cada estado eles gostam de aplicabilidade imediata e eles vinculam os poderes são direitos que todo humano tem pelo simples fato de ser humano a questão é pessoal qual é o fundamento especificamente dos direitos humanos muito se diz e um dos fundamentos que foram levantados e talvez o mais forte deles é de que esses direitos fundamentam na dignidade da pessoa humana então sempre se fala a dignidade da pessoa humana como fundamento dos direitos humanos quando a gente fala em dignidade da pessoa humana geralmente essa expressão dignidade da pessoa humana e direitos humanos ela acabou sendo utilizada e de uma maneira talvez tão corriqueira que o seu sentido em algumas ocasiões acaba sendo esvaziado quando a gente fala bom, a dignidade da pessoa humana então isso aqui é dignidade da pessoa humana é muito comum sobretudo na atuação prática os profissionais do direito qualquer coisa é dignidade da pessoa humana típico assim sabe por exemplo sei lá como estou defendendo os direitos desanimativos a dignidade da pessoa humana material material substancial que a dignidade da pessoa humana carrega basicamente enquanto um fundamento dos direitos humanos isso acabou sendo esquecido pessoal essa questão de fundamentação dos direitos humanos ela foi esquecida sobretudo com a positivação desses direitos dos direitos fundamentais das constituições de cada estado soberano dos direitos humanos lá previsto nas convenções de tratados internacionais tem um livro chamado Na Era dos Direitos do Bob vale a pena ler ele falou olha hoje em dia nós já compreendemos os direitos humanos como metas desejadas hoje em dia se trata de uma questão puramente de direito positivo exigência de seu cumprimento é raro se encontrar algum estado ou alguém que simplesmente fale eu sou contra o estado X é completamente contra a efetivação de direitos humanos não a meta agora é simplesmente concretizar esses direitos vamos dizer do próprio Norberto Moro por isso que o fundamento a discussão sobre o fundamento caiu de de Moro saiu de de dela desceu do pau por que? bom, agora eu não preciso mais saber se existe uma ordem metafísica porque é muito legal direitos humanos de dignidade da pessoa humana a pessoa digna tá, por que? com a razão isso foi discutido em muitos casos buscou-se o fundamento dessa dignidade especificamente mas com a positivação dos direitos humanos repito acabou ocorrendo que o próprio Bob salienta não era dos direitos ou seja houve uma substituição agora não importa mais a questão da fundamentação se tornou obsoleta ultrapassada naquele momento agora o que importa especificamente é efetivar esses direitos não fundamentados bom bacana isso é interessante realmente nós temos que lutar pela efetivação dos direitos nós temos que lutar para que a dignidade da pessoa humana se faça presente o grande problema em se esquecer a fundamentação é que repito a palavra a expressão o termo se torna palavra expressão o termo completamente vazios por exemplo de onde vem a dignidade da pessoa humana quando nós falamos em dignidade da pessoa humana nós estamos falando do que especificamente pessoal por que que a pessoa humana ela é dignidade de onde vem essa dignidade qual é a realidade material que confere dignidade à pessoa humana especificamente e aí alguém chupa por que que eu sou merecedor de dignidade cada um de vocês também todo ser humano é especificamente porque ele é humano alguém chupa pessoa simples assim basicamente é o substrato material específico do ser humano o ser humano é digno por que? pelo simples fato de ser humano pelo simples fato de ser pessoa todo ser humano é considerado uma pessoa mas qual o motivo disso? o motivo é que nós temos algumas habilidades ou algumas peculiaridades que nos distinguem de mais animais por exemplo nós temos e que daí conforme a personalidade estava conversando com a professora Milton antes da do nosso encontro basicamente a liberdade é a capacidade de se autodeterminar nós somos diferentes de outras espécies nós somos diferentes de animais por exemplo por isso que novamente citando o José Oliveira ele é um crítico sagaz dos chamados direitos dos animais ele fala não nego a proteção ao contrário deve haver uma proteção e deve haver uma proteção séria não pode existir maus tratos contra animais o que ele é contra especificamente é você atribuir direitos aos animais segundo ele fala olha não existe essa dignidade da pessoa humana extensiva a outros entes que não seja o próprio ser humano basicamente a dignidade da pessoa humana tem a sua realidade tem a sua justificativa na própria pessoa no fato de ser pessoa no fato de ser humano basicamente ele destaca o próprio José Sansão ele fala que a pessoa tem dignidade porque é a pessoa os direitos humanos que se reconhecem tem como fundamento essa dignidade provinda da capacidade de autorealização da personalidade é o que ele denomina nós somos a única e por que nós somos dignos e outros entes não bom porque nós temos a capacidade de autorealização o ser humano ele é capaz de se autorealizar ele é capaz de fazer a si mesmo de se construir de se autodeterminar esta peculiaridade que irradia pela personalidade é o que constrói o alicerce da personalidade de todo o indivíduo é aquilo que justifica aquilo que dá razão de ser a dignidade da pessoa humana que é o fundamento próprio dos direitos humanos nesse ponto pessoal ainda já caminhando para o final qual é o ponto principal é a gente estabelecer qual a relação desses direitos humanos para com o robô de inteligência artificial especificamente porque tudo que a gente fala bom mas é pessoa e por que é pessoa não é pessoa porque ele é ser humano nós temos características que nos distinguem de mais entes por exemplo nós podemos os autodeterminar a questão é a inteligência artificial também bom mas nós temos a capacidade cognitiva de resolver problemas o colega é o consultor e por aí vai começa tudo aí bom tudo bem a máquina também pode ter bom mas a gente tem uma característica que é principal e é só nossa nós podemos transformar a nossa visão de um mundo nós podemos nos aperfeiçoar nós podemos ser aquilo que enfim bem entendermos nós podemos nos construir nos fazer nós temos autodeterminação a inteligência artificial foi criada exatamente para isso a grande grande ponto que se coloca e que se cria sobretudo com relação a questão da Sofia e dos direitos humanos é até que ponto a fundamentação que nós usamos ela vai permanecer válida especificamente é claro repito dependendo do diferencial teórico daquele que você estudar ou se o outro preferido você vai ter uma resposta bastante clara mas a questão é como nós fundamentamos sobretudo em tratados e convenções internacionais os direitos humanos na dignidade da pessoa humana e falamos que a pessoa humana é digna porque a pessoa e a pessoa porque ela tem traços que lhe são próprios como capacidade cognitiva como a possibilidade de comunicar-se com outros semelhantes como por exemplo a possibilidade de escolher ou decidir livremente o que fazer o que será como será de se construir especificamente bom quando tudo isso é possível ser realizado por uma máquina dotada de inteligência artificial e pior quando essa máquina dotada de inteligência artificial pode fazer tudo isso de uma maneira mais eficiente do que nós isso pode implicar talvez obviamente não na queda de fundamentação dos direitos humanos não é isso que eu estou dizendo mas é apenas atitude de curiosidade de colocação isso pode implicar a sua ressignificação ou pelo menos que nós sejamos levados a compreender ou a justificar os próprios direitos humanos de uma outra maneira por assim dizer vocês já imaginaram no futuro pessoal essa cidade de futuro por exemplo já em caminho para a parte final que eu separei poucas questões apenas para pensar como falei não existe resposta eu não tenho eu digo que alguém tenha mas vocês já pararam para imaginar no caso de inteligência artificial na própria cidade do futuro vai existir mais robôs do que seres humanos especificamente óbvio não estou querendo dizer que as máquinas ao melhor estilo matrix vão dominar o planeta por assim enfim sei lá o nosso destino na terra até que o é um mil lá vem apareça batente quebre todos estou dizendo isso estou querendo dizer é uma realidade que está presente entre nós a atribuição de direitos ao novo de inteligência artificial sendo gestos simbólicos ou não de lançamento do projeto de ontem isso não é o caso já ocorreu é algo que está presente que está entre nós e que merece discussão especificamente porque a interação vai começar a acontecer uma máquina enquanto não uma coisa mas enquanto um sujeito de direitos por exemplo vocês já pararam para imaginar as consequências que isso pode ser sobretudo uma máquina que tenha um poder praticamente tão claro como um homem de autoconsciência de se autocompreender bom se autoconsciente tem um artigo por exemplo já passando para algumas sessões eu encontrei apenas um artigo científico falando sobre a possibilidade de se atribuir culpabilidade a um robô de inteligência artificial bom se autoconsciente se processa dados melhor do que nós se ele é capaz de se autoconstruir se ele é capaz de se autorealizar óbvio que ele está fazendo o exercício enfim de futuro não na nossa realidade atual mas ele diz bom dependendo do que for ou no que culminar o direito poderá ser possível especificamente então pessoal eu deixo apenas na parte final algumas colocações alguns questionamentos para que vocês simplesmente reflitam as possibilidades que podem ocorrer da atribuição de direitos à inteligência artificial especificamente uma das questões que podem surgir é os direitos das máquinas elas são proponíveis contra humanos contra o Estado quando a gente atribui um direito sobre todo um direito humano ao robô de inteligência artificial repito pouco importa o ato simbólico mas quando nós atribuímos o direito a uma máquina resta saber bom é um direito humano a uma máquina já começou estranho já está soando muito estranho mas ela vai poder opor esse direito enquanto um ser de inteligência artificial vocês percebem que não é um robô que repete é um ser que processa que cria informações espontaneamente é quase como se estivesse falando com uma pessoa com a diferença é que o sorriso é meio forçado da sua filha mas e aí atribuição de direitos pode ser oponível contra outros humanos é possível é possível opor esses direitos contra o próprio Estado especificamente são questões que no futuro poderão ser abordadas as máquinas elas também seriam titulares de deveres jurídicos pessoal também seria possível titularizar deveres na órbita jurídica basicamente e aí como eu disse eu encontrei na minha pesquisa apenas um artigo tratando sobre o tema as máquinas de inteligência artificial elas poderiam ser responsabilizadas pela prática de um delito e no caso específico o desligamento implicaria ou se adequaria a uma espécie de pena de morte da máquina por assim dizer quais são as questões e quais são as repercussões que isso teria vejam sempre eles faltam a semelhança da capacidade cognitiva do homem com a capacidade de processamento da máquina de inteligência artificial especificamente bom o homem autoconsciente ele fala bom a máquina que eu construí também é bom mas o homem resolve problemas bom a máquina que eu construí também resolve bom mas o homem desenvolve diversas tarefas a máquina que eu construí desenvolve diversas tarefas que o ser humano enfim quase a sua totalidade então qual é o problema se pensar claramente sobre isso é bom pessoal e por fim em uma realidade extremamente pós-apocalíptica não seria de se pensar quando a gente fala em cidadania obviamente repito eu desconsidero qualquer eu não desconsidero a existência do ato simbólico mas quando nós falamos em cidadania basicamente nós estamos falando em exercícios de direitos civis ou até mesmo em exercícios de direitos políticos já pensaram a possibilidade em um futuro com inteligência artificial ter uma sociedade na qual máquinas de inteligência artificial possam exercer direitos tanto quanto qualquer um de nós humanos possam votar possam ser votados ou se candidatar ao lugar do retiro por assim dizer difícil você desconstituir pelo menos o argumento de competência mais competentes provavelmente serão talvez lhes falte aquilo que nós humanos temos de melhor improviso ou a nossa paixão talvez elas vão ter os robôs nunca tenham mas de qualquer forma são questões que são levantadas para que a gente pense percebam pessoal já com uma última mensagem a vocês pode parecer algo completamente maluco que o reino da arábia saúdica fez pode parecer algo completamente distante de todas essas questões retribuir direitos a robôs de inteligência artificial mas até pouco tempo atrás talvez enfim eu creio que a maioria não se recorda mas eu me recordo dos familiares que disseram que pasta de dente causava câncer e ninguém usava hoje em dia é extremamente comum estar entre nós o gente que falava e os meus avós que determinadas coisas não faziam bem ou não eram úteis como sabonete por aí vai não tem que ser o de cinza e hoje é completamente popular bom celular que absurdo carregar um celular preso em mim o tempo todo aquilo que antes era completamente obsoleto hoje em dia se eu saio de casa sem o celular eu tenho que voltar para pegar porque eu não vivo sem o celular se o patrão liga está lá e se surge algum problema tem que correr para a faculdade está lá se algum amigo precisa ou algum familiar está lá uma realidade que já é presente entre nós o tempo todo enfim essas questões que antes sequer eram imaginadas hoje são realidade a inteligência artificial já é uma realidade a Sofia é claro ainda vai ser atemorada provavelmente otimizada sim porventura as pesquisas continuarem e em caso de continuação dessas pesquisas esses problemas de direitos sobretudo aqueles atribuídos da inteligência artificial deverão ser colocados em volta se não acontecer pelo menos nós refletimos sobre algo sobre um caso esporádico sobre um caso pontual do reino da Arábia e da Saudita mas se porventura o futuro enfim correr esta 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 essa senda tecnológica da inteligência artificial são questões que vale a pena a gente cansar ok eu agradeço muito a paciência de vocês e repasso a palavra para o professor Hamilton a quem mais uma vez eu agradeço pela oportunidade que vale a pena Obrigado.